Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o 1vs5 tá de volta com o Speck bugado porque nós temos hoje um grande convidado, Okina, tá aqui ó, carismático, streamer, raielo, menjarvan e feeder também, que vai jogar de zerf contra os nossos bronzes que estão de Lee Sin, de Ezreal, de Vel'Koz, cara, tá bugadaço o Speck, de Vel'Koz, de Zig 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 e Veigar, estou fazendo esse vídeo ao vivo, beleza, pra todo mundo que quiser participar aí então não se esqueça minhas lives no Facebook fb.gg barra tixinha2, diariamente as lives aí que você tá no YouTube assistindo, você pode participar lembrando que as regras são as mesmas de sempre, nós tivemos 3 bans, o Okina baniu Blitzcrank e Mordekaiser, o novo Mordekaiser e os bronzes baneiram Lux, pro Okina vencer ele precisa matar os bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio e pros bronzes vencerem eles precisam matar o Okina ou destruir o Nexus pela rota do meio lembrando que os bronzes só podem dar recal a partir de 7 minutos e que só vale ficar na rota do meio não vale ficar em nenhuma outra rota, beleza? não vale pro lado, não vale pro outro e etc, etc eu vou deixar a roda assim, não sei se muda muita coisa pra você estar assistindo aí é, então, se você é novo no canal e não conhece o Verso 5, eu tô começando a terceira temporada beleza? já se inscreve no canal, o canal tava parado há mais de 3, 4 meses tô voltando pro canal do YouTube, o pessoal que tá na live aí tá vendo então ao vivo, em mãos, pela primeira vez do mundo estou voltando com o canal e vamos ver o Okina jogando aqui esse 1 vs 5 lembrando que esse 1 vs 5 tem parceria com a Lenovo o pessoal que tá participando tem a parceria aí usando a hashtag Lenovo Gamer e Lenovo Legion eles que tão fazendo essa ação comigo e dar oportunidade pra galera participar do 1 vs 5 tamo junto Lenovo, vocês são lindos quero só ver como é que ele vai conseguir eliminar alguém de Zerf e o Zerf, ele é um campeão de burst mas nem tanto e assim, ele vai acertar uma skill aí ele precisa acertar uma segunda skill aí ele acerta um ult e tal e ele mata, entendeu? e no 1 vs 5, pra ele conseguir isso se ele conseguir assim, um EWQ rapidamente sabe, um EWQ em alguém aí ele recua e ulta pra tentar matar e o chat tá spamando um spamando um sejam bem-vindos aí divulguem, compartilhem o 1 vs 5 por favore falando até italiano e não é nada italiano Okina vai sofrendo um pouquinho aqui difícil né, muito poke os bronzes conseguem dar um... errou NA com a tapa Okina lembrando que vai ter mais um vs 5 ainda hoje tá, pra quem tá na live aqui e pra quem não tá quem tá no YouTube não se esqueça de você seguir aqui no YouTube se inscrever e me seguir lá no Facebook fb.gg barra de xandas tá, bom trabalho do Okina farmou, desviou bem até que o Okina tá tomando pouco poke né, velho assim o que eu não entendo é que assim, eu entendo é que são bronzes nada contra por que eles não zonem né os 5 jogadores por que eles não ficam na frente os minions dificultando o Okina pra farmar, se o Okina chegar perto eles conseguem matar o Okina porque o Okina vai ter que chegar pra farmar mas tudo bem lembrando que o Okina tá de purificar e flash né então ele vai acabar é... tendo purificar pra sair de algum CC o Okina pode dar recal a qualquer momento 4 minutos de jogo os bronzes só podem a partir dos 7 vou dar sônica passou em branco 4 galminha 3 tem de ouro 500 nossa não tem nada de ouro mas se eu sou ele eu já tinha dado recal se eu sou o Okina aqui já tinha ido de base ele não tem mana nenhuma pra farmar esse minion não vai conseguir farmar esse minion chegou o mana agora ele tem que farmar essa catapa agora e sim você tá maluco e sim acertou a onda sônica quase foi pra cima aí ele vai ter que dar recal não cara o ataque básico do Zerf é muito lento não vai conseguir opa o Okina entrou na skill pegou pegou os dois agora vai ter que base agora o Okina vai ter que base lembrando que os bronzes não podem 4,50 vamos ver se eles aproveitam esse primeiro B do Okina pra destruir a torre lembrando que é normal quem tá sozinho nesse começo sofrer bastante os itens e a volta do Okina aí que voltou de lacre negro e botinha tem muito muito ouro tem mais 200 tá esperando ou não tá recuperando vida mesmo e barricada pros bronzes segunda barricada pros bronzes tá level 2 ainda é muito difícil jogar contra as X e Vel'Koz a comp dos bronzes tá até interessante pra dar poker chegou level 6 é agora o Okina vai tentar um combo W WQ um EWQ ó errou o stun o atordoar mas o Lee Sin ficou com pouca vida mesmo assim mais um Q nesse Lee Sin ele pode até tentar eliminar quem tem que curar o Lee Sin tem que curar o Vel'Koz tem que curar e o Esvir tem que curar então não vai ser tão fácil vamos ver quando os bronzes começarem a dar o primeiro recal 6 minutos 3 e 30 tem que eles começarem a dar o primeiro recal ainda pode fazer a diferença o Lee Sin brinca o Zix foi na frente tomou bastante dano ataque básico pro Okina tem que acertar Okina tirou muita vida do Zix bonitinho esse barulho tirou bastante vida dele mais um no Vix não ele tentou pegar os Minions junto com o Vel'Koz tirou o Cometa perdeu esse Minion não será que tá sendo a tática do Okina ele não quer tentar eliminar ninguém agora ó 7 Min vai dar 7 Min ô Patrick obrigado pelas estrelinhas tamo junto 7 Min os bronzes podem dar recal pronto os bronzes já podem ir pra base recuperar mana comprar item se quiserem e assim vai se ele consegue pegar alguém próximo da torre opa ele tem o teammate será que esse Vel'Koz é o alvo pegou nível 4 lembrando o Lee Sin já foi pra base Vel'Koz quase morto gastou flash e cura ele lutou vamos ver a mina do Okina se tá boa pegou first blood é isso aí o Okina elimina o primeiro dos bronzes tira o Vel'Koz da partida que tinha gastado flash e cura tudo torto o Vel'Koz e agora o Okina tá no 1x4 é bom pro Okina porque tem menos jogadores pra atrapalhar porém também é bom pros bronzes porque agora eles ganham eles ganham mais experiência tem menos pra dividir volta o Okina arrependido aqui com mais mana agora vai ficar mais fácil pra ele burstar opa digs não brinca em serviço vai pra base meu filho vai pra base meu filho com essa vida aí você toma um Qzão desse Zer você morre até tirar a HUD aqui pra ficar mais fácil de ver o Okina tá brincando dando aquela dançadinha mais um Q ai ai pegou os dois alguém pegou bom o Okina tá mandando bem ele tá conseguindo usar bastante a distância do Zer pra encaixar dano em mais de um alvo agora ele errou será que ele se vai pra cima? não não vai né o X tomou junto com os minions foi muito bom pro Okina bom o Stand do Vega primeira vez que o Vega jogou o Stand mas falta dano ainda falta recurso pros bronzes fala aí Matheus fala aí galera que tá chegando na live não se esqueça de continuar compartilhando e continuar aí porque vai ter mais um versus 5 logo após esse hein level 6 pro Ezreal level 6 pro Veigar o Okina já tá 9 quanto de ouro tem um Okina guardado? 900? 1000 de ouro só o capítulo perdido ele tá tentando usar o fog até aqui pode ir tá galera não pode vir até aqui que é a linha da moita aqui ele pode vir como os bronzes podem vir aqui pra tentar dar o bait e ele vai conseguir acertou atou curar utilizado tem ultimate abriu na frente de todo mundo acertou o primeiro segundo mais um curar acertou e não vai conseguir o abate vamos curar do Lissin curar 2 viu e do Lissin bem jogado aí pelo Okina usando bem o poder do seu Zerf e a Fog ao seu favor vai conseguir farmar esses minions debaixo da torre perdeu um perdeu outro e pegou outro tá ótimo cara o Mordekaiser foi banido porque Mordekaiser pra quem tá no 1 deve ser interessante né porque aí você vira 1x1 pensou já pensou mais um Qzão que acertou Kino acertou de novo o Kino já tá começando a querer ele não tem ultimate ainda mas já tá começando a querer mirar mais os Ricks do que os outros personagens do jogo ultimate passou em branco passou em branco o Kino aqui debaixo da torre o Ziggs já pode destruir a torre o Ziggs der um W ele destrói a torre esse símbolo aqui é que ele pode destruir a torre certo? se o Ziggs der um W ele destrói a torre e ainda pega a barricada o Ziggs tem que ser inteligente dá um W o Ziggs na torre Ziggs Ziggs dá um W na torre Ziggs dá um W Ziggs dá um W na torre Ziggs Ziggs por favor Ziggs W na torre alô lagou lagou o Ziggs tudo bem o Okina agradece ele foi pra base fechou uma varinha explosiva o Okina vai conseguir se dar bem aqui farmando também e vai pegar os bronzes no recal como a lane ficou maior pros bronzes que ele tem que ir até tier 2 fica mais seguro pro Okina conseguir é farmar né debaixo da sua tier 2 o ponto é eu expliquei mas eu não sei se eles vão entender se as rotas laterais caírem e elas vão cair pro Okina porque o Okina tem um level maior que todo mundo então os minions acabam sendo mais fortes o jogo vai acabar pro Okina se os bronzes não fizerem algo os bronzes não podem defender as rotas laterais entendeu então o time que tem 5 jogadores não pode ser tão passivo eles tem que tentar mais alguma coisa olha aí baramba nossa não lembrava que ficava esse negócio do chão mó bonitão não deu muito dano o Okina tá vivão e pelo jeito vai dar outro recal ele ficou pegar um minion acho que o Okina vacilou agora hein acho que foi erro do Okina não ter dado esse outro recal vai voltar ultimate do Ziggs ele pode ser eliminado foi erro do Okina não não dá esse recal Okina mais um perigosíssimo o Okina ficar aí ele nem vai dar recal ele vai andando agora e pode ter perdido o tier 3 por isso não falta uma onda de minions ainda tá meio distante câmera man NA NA câmera man vamos pro Eco de Luden agora beleza ele não tinha ouro né então ele ficou no limite pra tentar comprar o Eco de Luden acertou bem o Ezio e ele sim acertou vai pra cima vai dar Insec ó ó Insec que isso purificar cadê o Insec do Lucas foi fantástico com o Flash mas não deu certo porque o Okina também tinha Flash e purificar e o Okina tá vivo meu amigo ó eu vou falar eu sou diamante e não sei desse Insec o cara é bronze ele manjou dos Insec agora tem dois pontos ou eu sou ruim pra Dedel e esse Insec é fácil ou eu sou ruim pra Dedel e esse Insec é fácil as duas uma não é comum eu não acho comum né ver Insec em nível mais mostrou dano ultima matou matou se não tiver Flash morreu se não tiver Flash morreu já era o Ziggs não tinha Flash e o Okina sai com mais um abate está no 1 versus 3 e a situação tá começando a ficar um pouco mais fácil acertou será que ele sim vai? não tem mais Flash o Okina não tem mais Purificar não tem mais nada do que o Lissin acaba lendo pra cima meu Deus Veigar que danasso que dano não será que com a morte dos Insecs as chances de vencerem diminuem os bronzes? ainda tem o CC do Veigar o CC do Lissin com o teammate o dano de um Israel mas a situação pode ter complicado opa e pra frente Adriano tá maluco joga muito no Flamengo Adriano tem um e pra frente doidão mas não tomou muito dano eita Nia Farm Nia Catap foi pra base será que o Okina chega na torre? opa ultimate parou o Ezreal deu um Flash pra fora tem um e no Ezreal mais um tiro mais um tiro deu certo o timing do Okina esperando o escudo do Lissin acabar pra finalizar o Ezreal não tinha mais Curar tinha gastado o Flash e não tinha o E pra desviar Okina 1 vs 2 aí vocês falam que ele é Menjarvan? tá mandando demais de Zerf carrega Okina vamos do eita nossa mas não é põe a música do Naruto aí editor meu amigo tá indo em A Catapa várias Catapa ele já perdeu é o que importa que tá ganhando jogo o que vocês preferem farmar Catapa ou ganhar jogo eu prefiro farmar Catapa é à toa que eu tô com 50 derrotas seguidas não tentaram dar win no Okina uma vez quando estavam em 5 ficaram só aceitando farm só aceitando poke e tá aí né Zerf é isso Zerf é essa chatice ambulante aí ele não tinha acertado Catapa dá mais gold que o Nexus isso é verdade nossa eu nunca tinha pensado por esse lado olha o olek o Okina tomou do Lucas Polo será que o Lucas ele só veste camisa Polo ou ele só ouve aquela banda Polo é banda não é? não sei na real não manjo dessas coisas parei de fazer piada ruim nossa Okina mais uma Catapa NA por isso é Jungle pra não lidar com a Catapa boa desculpa vamos ver essa aqui cadiu ali nessa Catapa vai perder? vai pegar vai perder? vai pegar pegou aí sim Okina God errou o stun mais o Lee Sin o que? Lee Sin Lee Sin ativa o Hex Drinker ultimate pode matar os dois errou o primeiro curar utilizado errou tá caiu a torre opa mais um tiro quase não deu muito dano bagunça hein bagunça dos dois bronzes contra o Okina cara é engraçado né o Zerf tá mó forte seria que ele dá os Q nos Minions Okina mais uma Catapa que ele perdeu ele dá um Q nos Minions não dá dano nenhum sei lá ele limpa os Minions mas não é tão forte quanto poderia ser tipo em que nos campeões é forte pra caramba então os itens Hex Drinker com Tiamat e o Veigar tá sem nossa o Veigar tá sem nada um pouco de tudo acertou será que vai pro Insec foi vai chutar o Insec o Veigar errou o stun mas quem vai pro stun é o Okina eles podem até matar o Okina vai morrer meu Deus o Okina tá tentando desviar e desviou bem tem um incendio de Articando ele vai morrer Okina foi tão bem pra no finalzinho ser ensecado toma todo o combo do Veigar e ser eliminado faltou muito pouco mas faltou pouco demais e o Lucas Polo com o Snowhead garantiram o Abate e o Okina foi eliminado galera vou entrevistar o Okina agora tá bom descobri dele aí um pouquinho de como foi a Tati e por que ele escolheu o Zerf beleza então fica por aí que eu vou entrevistar ele agora e aí senhor como é que você tá tô triste tá triste cara primeiramente muito obrigado por ter aceitado participar do 1x5 aí espero que você tenha se divertido já quero começar te perguntando por que você escolheu o Zerf qual que era a ideia qual que era a tática cara primeiramente o prazer é meu é uma honra participar aí e cara eu pensei em pegar alguma coisa que eu conseguisse ficar meio safe pra dar dano a distância eu ia jogar Deluxe na real e aí eles baniram daí eu pensei em pegar Zerf acho que Deluxe encaixava um pouquinho melhor porque se eu prendesse uma pessoa eu combava mais fácil e conseguia burstar é o ult dela mais fácil de acertar do que o do Zerf é também e foi difícil jogar com 5 caras dando poke você sozinho parecia solo kill aí cara foi foi difícil mas eu achava que ia ser até pior só que eu fiz a parte que era mais difícil que era conseguir ficar safe crescer e depois quando eu tinha tinha só dois pra jogar contra eu sei lá fobei quis terminar logo porque tava tava já muito longo o game e fiz caquita eu achei até que você ia conseguir matar pelo menos um ali mas aí o Lee se te secou bem duas vezes ali dois insects legais dele era smurf era smurf acho que era o Jovirone era o Jovirone e teve uma coisa que o pessoal do chat quer te perguntar muito foi o pessoal do chat não fui eu foi o pessoal do chat eles perguntaram se você tem algum problema com a catapa cara a catapa eu pensei assim eu tô jogando contra os caras do bronze eu falei eu não vou farmar as catapas porque senão fica muito injusto gostei a tática funcionou não cara os bronzes são espertos eles não deixam você farmar a catapa tu pensa que eles não estão ligados nisso mas quando chega na hora da catapa ficar low life eles veem os 5 pra frente e começam a tacar skills eles fazem isso eu sinto que não é de propósito eu sinto que eles só fazem e aí calha de ser na mesma hora sabe que a catapa tá ali toda vez que eu falava cara catapa vou farmar a catapa vinha os 5 pra frente e começava a me tacar tudo na cabeça ok de novo obrigado se você quiser divulgar alguma coisa fica à vontade esse vídeo vai pro youtube de 1 vs 5 então tanto pra galera que tá na live agora quiser divulgar algum trabalho alguma rede social fica à vontade o tempo é seu beleza cara eu só agradecer pelo convite aí é um prazer muito grande pra mim eu comecei a streamar no passado então eu nem conhecia ninguém no meio e eu sempre via os vídeos e falava nossa que legal cara que massa tanto tipo os vídeos do 1 vs 5 quanto as outras streams também eu assisti eu queria estar participando disso e hoje eu tô então eu fico muito feliz por isso toda vez que eu recebo algum convite desses eu fico fico lisonjeado e bom pra quem não me conhece quiser seguir minhas redes sociais é tudo é barroquina8 tanto o instagram twitter aqui o facebook também que eu faço as streams youtube também e tenho mais do meu trabalho lá vou ficar muito feliz e é isso aí cara tamo aí tamo aí beleza eu vou deixar pra galera do youtube na descrição tá todas as redes sociais então já clica você vai seguir o Okina já vai seguir o trabalho dele que é muito bom vai me carregar qualquer dia desses na ranked né nós vamos fazer aquele monstro vamos vamos fazer beleza fechou mas é isso aqui na valeu demais por ter participado de novo muito muito obrigado mano valeu valeu o prazer é meu quando quiser tamo aí tamo junto